Diário de Santa Faustina Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 1120 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos fala Santa Faustina. Mas a minha alma está em trevas e tormentos. A minha alma é tão sensível ao murmúrio da graça, sabe conversar com tudo o que é criado e com todas as coisas que me rodeiam. E sei porque Deus a enfeitou assim. Mas o meu coração não consegue alegrar-se, porque o meu amado escondeu-se de mim. E não descansarei enquanto não vos encontrar. Não sei como viver sem Deus, mas sinto que também Deus não pôde ser feliz sem mim. Embora saiba que Ele é absoluto a si mesmo, se basta. Rezemos. Rezemos. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós a Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.